Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Começando aqui mais um vídeo pra esse canal, gente. O vídeo de hoje é um vídeo bem diferente. Eu vou gravar pra vocês aí a minha manhã cuidando aí de dois bebês. Porque, ó, tem um aqui e tem outro aqui. A Isadora tá aqui comigo porque a mãe dela foi resolver umas coisas com o pai dela na rua. Aí ela ficou comigo. Então, pensa na correria que vai ser aqui eu cuidando de dois bebês, né? Então, eu decidi gravar tudo pra vocês pra ficar um vídeo diferente, sabe? Espero muito que vocês gostem do vídeo. Eu peço pra vocês deixarem aquele like pra mim. Clica muito em gostei. Se inscreve também aqui no canal, aqui abaixo. Ativa o sininho das notificações pra não perderem nada que eu postei aqui no canal. E receberem sempre tudo em primeira mão. Mas é isso. Chega de ração e vem comigo. Bom, gente, ó. Vou trocar a Javi agora, porque ele acordou, porque a Isadora começou a chorar e ele acordou. E a Isadora, gente, tem que ter um certo cuidadozinho assim a mais, sabe? Porque ela tá em reação de vacina. Ela tomou vacina em dois meses ontem. Então, dá um pouco de reação, né? Quem tem bebezinho e deu vacina em dois meses sabe, né? Então, daqui a pouco tem que estar olhando se ela tá com febre. As perninhas lá, ela tá bem dolorida. Aí eu cobri ela com esse lençolzinho aqui do Javi. Ela tá com o dela aqui apoiadinho nas costinhas dela e eu coloquei esse. Mas ela tá bem chatinha, gente. Mas é só por conta da vacina. Daí as perninhas já estão bem doloridas. Então, tem que ficar de olho nela. E meu amorzinho, meu príncipe, tá aqui, ó. Eu vou trocar a fralda dele agora, porque ele acordou agora. E eu vou levando vocês aí comigo, né? Vamos ver no que vai dar. Mas acredito eu, que eu acho que umas 11 horas a mãe dela já tá aqui. Acredito eu, né? Vamos ver. Mas ela tá bem, bem reclamando, gente. Ela fica só assim, ó. Tadinha. E eu acho que eu vou trocar ela, porque eu acho, eu não sei de certeza, eu acho que ela tá de cocô. Então, trocar a Javi em seguida também, né? Mas é isso, vou trocar a Javi agora. Tadinha. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Pense na dificuldade, porque tem que ser tudo na calma, devagarzinho, pra não magoar as perninhas dela. E ela tá só reclamando. Vou olhar a temperatura dela, gente, pra ver se ela tá com febre. Deu 37.3. E ela tá reclamando muito, gente. Acho que ela tá com dor nas perninhas. As perninhas dela ficam tudo travadas. Ela não consegue mexer. A Javi tá aqui, já estressou. Mas eu vou dar um remédio dela agora e vou pegar a Javi. Pronto, gente. Já dei. Parece que tamo beijo pra ela. Ai. Bom, gente. A Isadora tá ali, ó. Vamos ver se do Javi tá quietinha. Não sei se ela dormiu. Não, ela tá acordada. Mas ela tá ali. E o Javi tá aqui no carrinho que eu vou... Javi é fogo, viu? Que eu vou arrumar essa cama aqui, porque o Javi tá com sono. O Javi, ele não acorda por esse horário, sabe? O horário que ele acordou. Ele acorda... Ele acorda mais tarde. Mas como a Dora tava aqui, aí ela começou a chorar. Aí o Javi acordou. Então ele tá com sono. Mas como a Dora tá lá, no berço dele eu vou arrumar aqui essa cama rapidinho. Porque aí depois eu coloco ele pra dormir e coloco ele aqui na cama. Porque eu não quero mexer com a Isadora, porque ela tá bem mal, sabe? Então deixa ela quietinha lá e vou colocar o Javi na cama. Então vou organizar a cama rapidinho agora pra mim... Colocar ele pra dormir. Pra mim ver se eu consigo fazer alguma coisa, né? Agora é que hora? Agora é 8 e 11 da manhã. Tenho remédio pra Isadora. Já troquei os dois. Agora vou colocar a Javi pra dormir. Javi pra dormir. Gente, tá dormindo. Javi e Isadora, então... Aproveitar que eles dormiam pra mim comer, né? Pra ele fazer alguma coisa. A casa não tá tão bagunçada assim, porque eu organizei ontem, né? Mas o que eu puder fazer, aproveitar esse soninho deles, eu vou fazer. Tem algumas coisinhas ali no fogão, ó. Pra mim tirar. Aqui no balcão também tem algumas coisinhas. Tem uma louça pra mim guardar. Então, digamos que tem sim algumas coisinhas pra fazer, né? E... Esqueci o que eu ia falar. Eu ontem fiz arroz. Ontem à noite, né? Porque hoje eu não sabia se eu ia ter tempo. A verdade eu não sei se eu vou ter tempo, né? De fazer. E colocar um feijão em fogo. Colocar feijão verde. Pra cozinhar. Então, acho que eu vou tentar fazer isso tudo agora. Aproveitar o sono dos dois, né? Mas, vamos lá. Primeiro eu vou comer, né? Tô com fome. Pra depois... Eu começar aqui. Isadora deu uma melhoradinha. Ela parou, sabe, de reclamar. Então, vamos aproveitar. No vídeo anterior eu mostrei pra vocês que eu tinha lavado esses lençóis de camolata. Estou sem mais. Hoje eu posso ser que seque, viu? Tá um tempinho meio fechado. Abri um solzinho. Depois fecha de novo. Mas eles são bem fininhos. Então, eu posso ser que seque. Vou ficar de olho pra ele não secar e eu não esquecer e acabar molhando, né? Mas, vou cuidar aqui. Gente, a vidora continua dormindo. Agora já é 8h46. Tô aqui fritando o ovo pra comer com cuscuz, gente. Eu amo o ovo com cuscuz. Comentem aqui se vocês gostam de ovo com cuscuz. Então, tô aqui fritando o ovo. Tô aqui fritando o ovo. E assim que terminar de fritar, que eu vou comer rapidinho. Pra mim já ver se eu consigo fazer alguma coisa, né? Mas é isso. Sejam mais coisas, eu vou atualizando vocês. Quando eles acordarem o ovo. Gente, cabe agora eu tomar café. Eu vou correr, porque a Isadora tá querendo acordar. Mas, vou correr aqui. Pra dar tempo eu colocar o feijão pra cozinhar. Acho que ela tá recordada já. Mas, vamos correr aqui bem rapidinho. Eu falei que um tava acordando, né? Olha isso. Princesa, hoje é dia. Ai, que calão gostoso. Você tá melhor, meu amor? Acordou os dois. Pronto. E agora? O que é que a mamãe faz? Me diga. Digo, o que é que a mamãe faz? Hã? Vou tirar essa roupa dele, porque eu troquei ele de manhã. Eu deixei. Porque tava friozinho. Mas agora já deu uma esquentadinha. Então... Gosteira, você é dólar. Deixa eu ver se você tá de sessão. Ah, meu Deus. Hoje eu tô sobrando. Você tá com fome, princesa? Tá doido, tia. É minha perninha. Vou lá na minha perninha. Bom, gente. Como vocês viram, né? Eu consegui guardar lá os pratos. Guardei tudo e também... Dei uma organizadinha lá no balcão. Tirei aqueles pratos sujos. E... Limpei lá o balcão. Agora eu vou tirar essa roupinha de Ravê. Vou colocar uma roupa mais fresquinha. Acho que eu vou fazer mamadeira pra Isadora. Acho que ela tá com fome. Vou fazer mamadeira pra ela. E... Vamos ver, né? Vou trocar a Ravê e fazer só mamadeira. Tá bom? Então é isso, gente. Vou... Fazer isso agora. Fazer isso agora. Fazer isso agora. A mamadeira pra Isadora Ela tomou tudo Agora eu tô aqui esperando ela Raviei, meu pai veio aqui Eu chamei ele pra me ajudar Porque nem trocar ela eu troquei ainda Eu falei pra vocês que ia trocar ela Pra depois fazer a mamadeira Só que a Isadora começou a chorar com fome Aí eu fiz primeiro a mamadeira dela Aí dei pra ela Enquanto isso eu chamei meu pai pra me ajudar, sabe Aí ele pegou o Raviei e levou pra lá Agora eu tô esperando a Isadora rotar Pra mim colocar ela lá no cantinho dela de novo E ver se eu consigo fazer alguma coisa, né Só também é meu pai que ele tá Me ajudando Eu chamo ele Aí ele pega o Raviei Ou pega a Isadora, sabe Bom, gente, Isadora já rotou Coloquei ela um pouco assim Porque ela tá com o narizinho meio entupida É por isso que eu coloquei assim, sabe Mas deixei ela aqui E o Raviei e o Raviei Tá tomando agora Acho que eu vou aproveitar A Isadora tá lá quietinha A Isadora já tá com a barriguinha cheia Já rotou Não tá suja nem de xixi nem de cocô O Raviei tá aqui tomando a mamadeirinha dele Tô de olho nele que ele tá aqui, ó Tô aqui na cozinha E ele tá aqui do meu lado E agora eu vou colocar o feijão pra cozinhar Bom, gente, por aqui eu já coloquei o feijão lá no fogo pra cozinhar Coloquei o feijão lá pra cozinhar O Raviei já tomou Agora eu coloquei um pouquinho de água aqui pra ele tomar Então, feijão no fogo A Isadora Continua Aqui quietinha E eu tô Prendo se eu consigo arrumar alguma coisa aqui, né Porque, minha filha Tá difícil Pronto, a Raviei tá aqui agora brincando no carrinho Coloquei o feijão pra cozinhar Eu vou tentar, gente Tentar passar uma vassoura na casa Vamos ver se eu vou conseguir, né Tudo que eu for conseguindo fazer aqui Eu vou mostrando pra vocês Mas eu vou tentar Passar uma vassoura Vamos ver se eu vou dar conta Que dois bebês ainda cuidar da casa Tentar aqui Passar uma vassourinha Vamos ver Agora a Isadora estressou E o pai foi pegar o bebê conforto dela Pra me colocar ela Eu acho que é melhor Porque eu fico balançando O bebê conforto fica balançando Aí ajuda um pouco Agora a Dora tá no bebê conforto Aqui fica melhor que ela fica inclinadazinha Ela tá bem melhor Depois que eu dei o remédio, ela ficou melhor Ela tava bem mal Tava com febre, mas agora ela tá bem melhorzinha Né, tia E eu consegui varrer a casa Vou ver agora se eu consigo passar a pão Ravinha continua no carrinho A Isadora tá aqui agora Gente, olha isso Consegui limpar a casa Ó, o quarto arrumadinho Só o bicho do Ravinha Que eu preciso dar um geral aqui Tudo bagunçado Coisa da Isadora Do Ravinha Roupa pra dobrar Tem muita coisinha pra fazer Mas ó, varri o chão Passei um pão Tá tudo bem cheiroso Tudo bem organizadinho Feijão já ficou prontinho ali Já cozinhou tão bem Aqui limpinho Nessa garrafa aqui é água Tudo limpinho Ó, passei pão em tudo A Isadora tava escutando música aqui Tá no bebê conforto aqui Ela ficou mais quietinha Ela estressou um pouquinho Nesse tanto Peguei ela um pouquinho no colo Coloquei lá novamente E ela ficou Tá até agora Ravinha estressou Tá aqui no meu colo também Pensei que eu peguei da agora Mas tudo arrumadinho Ó Não, minha filha Consegui Com dois bebês Dá pra ser mãe de gêmeos Tranquilo Deus me livre Acabou em só um mês Mas ó Limpei tudo Tudo, 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 tudo Gente, só não lave louça Porque não é aqui, né Aqui não tem pia Como vocês já puderam ver em vídeos aí Não tem pia É lá na casa do meu pai Então não posso ir E deixar a Ravinha e a Isadora sozinha aqui, né Mas tá tudo lindo Por aqui tá tudo separadinho já Este vermelhinho aqui é do Ravinha Eu vou colocar um bodezinho manga curto Porque a Ravinha é bem calorento E já pra Dora é um bodezinho manga longa Porque ela é mais frinhentazinha, sabe Uma calça Um bode manga longa Um Ravinha e bode manga curto E uma calça Fraldinhas, coisinhas que eu vou usar neles E É a meinha Falta pegar A meinha E é isso Agora eu vou Pedir ajuda aqui pra meu pai Pra ajeitar aqui a água Na banheirinha Vou dar banho primeiro no Ravinha Depois que eu dar banho no Ravinha Eu dou banho na Isadora Eu vou dar banho no Ravinha oi 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 gente tem uma já Ficou pronta Eu só coloquei toquinha, calça Coisinha assim de frio, porque hoje o tempo tá friozinho Gente, só no Javi que eu vou Colocar também só uma toquinha Vou colocar agora em mangalão, porque o Javi é bem calor Mas essa da hora ficou pronta Agora já tô ajeitando a água Pra dar banho, Javi Precisa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, gente Por aqui os dois já ficaram prontos Javi já ficou prontinho Já mamou também E a Dora dormiu A Dora tá aqui Deixa a mãe mostrar a roupinha Ó Meus amores Passando aqui pra finalizar aí o vídeo Agora já são 3h40 da tarde Já passou um bom tempo A Dora não tá mais aqui A Dora já tá em casa Espero muito Espero que vocês tenham gostado Gente, desse vídeo Eu gostei muito Sabe De ter feito aqui esse vídeo Foi um vídeo diferente Sabe Sai um pouco da rotina De dona de casa De De faxina Ficou bem legal esse vídeo, né Espero muito que vocês tenham gostado Eu confesso pra vocês Que eu esperava que ia ser mais difícil, né Pra mim cuidar dos dois Mas não Foi tão do jeito que eu consegui Tá limpar a casa Limpei a casa Fiz almoço tranquilo Cuidei dos dois Dei banho nos dois E foi bem tranquilo Bem tranquilo mesmo Foi esse Espero muito que tenham gostado do vídeo Peço pra você deixar seu like Se inscrever aqui no canal Ativar o sininho das notificações Pra não perderem nada Que eu postar aqui no canal Receberem tudo sempre em primeira mão Também peço pra você Compartilhar, gente Esse vídeo Pra nos ajudar agora A chegar aí Os nossos 200 inscritos, né Eu conto muito com sua ajuda Então compartilhe com seus amigos Manda aí pra grupo de WhatsApp Pra sua amiga do WhatsApp Manda aí pra todo mundo Compartilhar no Facebook Com todo mundo, gente Ou se não Tá conversando lá com sua amiga Ah, pesquisa lá no YouTube Isabela Mandinho, gente Pra me ajudar aqui, né Mas é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Ficou um vídeo bem diferente, né Um vídeo bem legal aí Espero muito que tenham gostado Então é isso, gente Um big beijão Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau Ah, voltei, gente Pra pedir pra vocês Deixarem sugestões de vídeos Que vocês querem ver aqui no canal O que vocês quiserem ver, né Algum conteúdo aí Vocês deixem aqui nos comentários Que eu vou trazer sim pra vocês Agora sim Tchau 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 Tchau